E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Anime Leste, está aí no canal, sim gente, Anime Leste E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo incrível Porque galerinha, simplesmente aqui, essas missões estão basicamente tudo bugada, galerinha Aproveitem, porque o dono do jogo vai, claro, com certeza, vai resolver esses problemas aí Simplesmente eu vou explicar por que, gente, ó Eu fui resolver alguns desafios aqui de missões, no caso, tipo Essa aqui, ó, permanente aqui, essas missões de dano Essa missão de dano, se você for, quanto mais você for fazendo Infinite Mode, mais progresso você vai conseguir Tipo assim, ó, 99.6 milhões, 99.7 milhões Se eu fazer essas missões e clicar aqui, completo e depois voltar Tipo, num caso, essas missões de Story Mode vai e volta, gente Então, está praticamente bugado, tipo Eu pego, saio do jogo, faço a missão, pego minha... é muito esmeraldas aqui Saiu do jogo, relogo no jogo e aí volta de novo, permanente Tipo, aparece de novo pra mim clicar concluído, ó Concluído, concluído, ó o tanto, gente Temparamente desabilitado Então, o que é que eles estão fazendo? Estão querendo resolver esses problemas Mas aqui, gente, ó, é... simplesmente não está conseguindo Mas muitas missões estão bugadas Então, aproveitem Também tem novo código, então já vamos deixar o like, compartilhar Escrevendo no canal, ativar o sininho, porque hoje o vídeo é muito top, galerinha Lembrando que eu já consegui pegar aqui o Guts É, gente, ó, vamos clicar aqui, ó Aqui eu tenho três, claro, dedo ao medeçoado Pra fazer o... aqui, o personagem aqui É, ó, tá vendo? Esse personagem aqui, cadê, cadê? Marcos Drummond, aqui, ó Tá vendo? Ó, espadachinho É... é... negro Então, esse personagem aqui é muito bom A Saber também, é... eu consegui, como vocês viram aqui, tá vendo? Ó, o melhor, simplesmente, o melhor Technics Que, no caso, a melhor passiva do jogo, gente Melhor, ó, tá vendo que eu não tenho nenhum? Porque eu tentei pegar a melhor passiva, né? Claro, consegui essa passiva incrível Que é essa aqui, aqui, unidades aqui, tá vendo? Então, gente, eu vou trazer os códigos pra vocês Os códigos funcionam perfeitamente Eu estou com 3.291 esmeraldas 3.291 esmeraldas aí Então, aproveitem Simplesmente façam essas missões Essa... é... é... no caso, eu falo Essas... esses aqui, ó Essas missões aqui Que vocês tentem fazer Porque vocês vão ganhar muito esmeralda Que, no caso, é gemas E também, essas missões aqui No caso, você fazendo essas missões de... aqui, ó Eu não consigo ainda Porque eu não chego sozinho Mas se você chamar alguém Tá vendo? Ó Seu amigo Kills entrou no jogo Que, no caso, é... O Kauan 3.1 3.2.0.3.M E também, MC Capivara, né? Que é It's Underline João 777 É, galerinha Então, é bom vocês aproveitar o que eles estão aproveitando aí Muita gente tá fazendo esses desafios E simplesmente relogando E você vai conseguir Comenta aí nos comentários Qual é o melhor... é... é... list Comenta aí nos comentários Se tá funcionando pra vocês Esse bug Ou simplesmente não está funcionando Mas pra mim tá Porque eu fui entrar E já consegui aí o Guts Já consegui aqui também E agora eu vou juntar as gemas Que, no caso, é esmeraldas Pra pegar aí a Aiden, né? Porque a Aiden é o único personagem aqui do jogo Que dá buff Tá vendo aqui? A Seib A Seib é... meu Deus do céu Porque esse... nossa senhora Que tanto de... é um... É tipo uma passiva que dá simplesmente... É bugada também Essa passiva é muito bugada É muito forte Então, vamos lá Sem mais enrolação e sem mais delongas Vamos colocar os códigos Primeiro código pra vocês Esse código é muito grande Por isso... por incrível que pareça Eu sempre coloco aqui, ó É... tá vendo? Blas... 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 Secrete Valentines... Cod Blas... Secrete Valentines... Cod Já consegui aí... 600... É... é... galerinha Ó... 600 esmeraldas aí Então... Blas... Secrete... Valentines... Cod Esse código vai te dar 600 esmeraldas Que dá pra vocês... Tentar pegar o melhor personagem do jogo Vamos clicar aqui rapidamente em TPS Antes de passar os outros códigos pra vocês Vamos clicar em invocar Vamos ver qual é o personagem que tá na loja Não... esse personagem já tem... Ah... esse personagem... Espendeu o ego Ó... já tem todos os personagens Só não esse Mas eu não sei aqui, ó... Piedade Celestial No caso... Eu tô tentando pegar aqui... É... os personagens celestiais Claro... Eu tô querendo pegar também... O Janus, né? Porque o Janus aqui, ó... Vamos clicar em unidades Vamos clicar aqui, ó... É... esse personagem aqui... É... olha só, galerinha... Vamos passar mais um código pra vocês Mais um código... Codiguinho pra vocês... Pra vocês... Pra vocês... Vamos clicar lá... Coloca... Blas... Secrete... Valentines... Cod Esse código aí... Simplesmente... Ele dá 690... Esmeraldas... Não... 600, né? 690... Porque é 3.981... Coloca aí... Ultimate... Gojo... Ultimate... Gojo... Tá vendo esse código aqui? Dá 10 heroes... O que é isso? É técniques... Então, vamos colocar de novo pra vocês... Ultimate... Ultimate... Gojo... Tá vendo aqui? Técnicas... 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 Vamos lá... Rapidão pra vocês verem... Que eu consegui 10... Quer ver? 20, gente... Então, ele te dá 20... É porque simplesmente... Vamos colocar aí... É porque simplesmente fala 10... Mas é 20... Ultimate... Gojo... Mais um código aí pra vocês... Muito rápido... Tudo... Maiúsculo... Letra maiúscula aí pra vocês... Então, mais um... Vamos colocar mais um código aí pra vocês... É o T425M Visits OMG... T425... T425M Visits OMG... Mais um código aí pra vocês... Esse código dá 1500... 1500 esmeraldas... Vamos mais um código... 200K Members Insane... 200K Members Insane... Vamos mais um código... Ponto de exclamação... Claro... Mais um código aí pra vocês... 200K Members Insane... Ponto de exclamação... Coloca mais um código aí... 50 Toursades... Favorito e 3... 50 Toursades... Favorito... 50 Toursades... Favorites... Ponto de exclamação... 3 vezes... Mais um código aí pra vocês... Beleza... Então... 50 Toursades... Favorites... Ponto de exclamação... 3 vezes... Então gente... Pra vocês fazerem Infinite Mode... É muito fácil... Vocês levam... Tá vendo aqui... Porque... 225% de dano... Eu vou clicar aqui... Pra vocês terem noção... Vamos clicar em Modo Infinito... Vamos fazer Nightmare de novo... Oca... Porque aqui tá vendo... Missões... Alcança a onda... Dimensão Oca... Beleza... 50... No caso... Vamos de novo... Dimensão Oca... Pesadeiro... Claro... Sempre um pesadeiro... Pra começar... E ganhar dano... E aí já vai... Eu já vou com esse deck aqui... Tá vendo o deck... O deck... A Aido... Simplesmente... Esses personagens aí... Vão ajudar demais... A Aido não... A Aido... A Saber né... Vamos lá... A Saber... O Yamamoto... O Itachi... Também... O Spindle Ego... E o Sukuna... E também o Gojo... É... Eu preciso... Eita... Cadê... Cadê... Marcos Demon... Eu preciso do Genus... Preciso do Genus... Porque o Genus... É um personagem de evolução... Um personagem de evolução... Ajuda demais... Aí... No jogo... Vamos lá... Marcos Demon... Vamos lá... Vamos clicar aqui... Clicar aqui... Clicar aqui... Clicar aqui... Clicar aqui... Clicar aqui... Vai... 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 Aqui pra juntar... Tem que colocar bem aqui... Ó... Então... Mas esse personagem... Eu tenho certeza que não vai chegar no 50... Pra me ganhar... Mas aí eu ganhando... Simplesmente... Eu ganhando... Muito dano... Que no caso... É absurdo... De dano... Eu vou... Dá pra mim... Usar... Ganhar... Nessas... Missões... Bugadas aí... Do jogo... Né... Essas missões... Todas bugadas... E aproveitem... Porque dá muita... Esmeraldas... Tá vendo que aquela missão... A primeira... Tá bugada... Então vamos lá... Vamos lá... Tá bugada demais... Então já não consegue pegar... Porque ele já tentou resolver... Mas... É como eu digo... É... Quando eles trazem... Atualização... Super grande... Pronto... Aí... Pronto... Quando eles trazem... Atualização super grande... Sempre tem algum erro... Então... Pra eles resolverem isso aí... Como é... Na semana... Ele serve difícil... Resolve... Resolve... Mas é um pouquinho mais difícil... Aí pra eles... Né... Vamos lá... Vamos lá... Vamos clicar aqui... Eita... Aqui dá pra mim conseguir... Sossegado... Completo... Agora eu vou colocar aqui... Deixa eu ver... Não... Dá pra mim colocar... É... Aqui... Pronto... Agora sim... Vamos colocar aqui... Colocar aqui... Ok... Pronto... Beleza... Coloquei aqui... Coloquei aqui... Opa... Aqui... 1.2... 1.55... 1... Aqui... Pronto... Mas é isso gente... Deixa o like... Compartilha... Escreve no canal... Ativa o sininho... Para mais vídeos de... Anime Leste de Tânia... No canal... O link do jogo... Vai estar na descrição... Do vídeo... Beleza... Então... É isso... Valeu... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.